Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Ângeles Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes, muita paz, estamos de volta para o nosso encontro Estudando a obra da Joana de Ângeles Na companhia dos amigos Amaury Santos Neto E Eduardo Araújo Eduardo Araújo Nós estamos estudando o homem integral no capítulo 5 Que vai falar das doenças contemporâneas E aproveitamos esse momento para rogar a Jesus Que vocês tinham passado por uma semana E que o aprendizado tenha ficado visível Para que no encontro de hoje possamos compartilhar vocês Emitindo vibrações para nós E nós também, mas passando o conteúdo do livro Sob a inspiração de Jesus por misericórdia Porque nós vamos falar da tragédia do cotidiano É um outro tópico desse capítulo 5 Vou pedir o Eduardo Araújo para dar início à leitura Então vamos nós O Espírito Joana de Ângeles diz o seguinte Os conteúdos psicológicos do homem odierno São de aturdimento Instabilidade emocional Insegurança pessoal Levando-o à perda do senso Senso trágico Isso né Meu livro está com uma falha aqui Então os conteúdos psicológicos Portadores de fragilidade psicológica Aterrando-os Soterrando-os Na avalanche das necessidades Mescladas Com os conflitos existenciais Simultaneamente desaparecem os mitos ancestrais Individuais E a cultura devoradora investe Contra os outros Os coletivos Deixando as criaturas desprotegidas Das suas crenças Dos seus apoios psicológicos Aí nós vemos que Essa questão dos mitos ancestrais Individuais A gente quando foca muito no ser humano Existe uma tendência enorme É se decepcionar Com certeza Ah eu amo a Maria de Fátima Miranda Aí a Miranda comete um equívoco Pronto Eu não sou mais espírita Porque a Miranda fez tal coisa Então esse foco em pessoas Ele é equivocado Nesse ponto Os nossos irmãos evangélicos Têm razão O foco é Jesus Sim E nós valorizamos né Eduardo e Miranda Muito mais o negativo Do que o positivo Porque você pode ter uma existência Sim Equilibrada É o ponto escuro no lençol No momento que você desequilibra Aquele momento Nós valorizamos mais Do que todos os anos De equilíbrio que você teve E só tem uma maneira De sairmos desse nível É não supervalorizar O momento da própria fraqueza Exatamente Porque você vai exteriorizar Depois para o outro Não é Então nós observamos Que é por isso Que o consolador prometido Que é a doutrina espírita Não está personificado Não está personificado em ninguém Olha só Primeiro Jesus enviou Abraão Para despertar o ser humano Da terra Essa realidade da espiritualidade Passaram-se séculos de barbárie Não é Aí via Moisés Como aquele cheio também De marzelas Porque Moisés Era um governador terreno Com a missão divina Imperfeito Imperfeito E através de Moisés Deixa para a humanidade Esse código de ética De convivência Que é o decálogo Mais tarde Jesus percebe Que já havia Conquista necessário O bastante Para que viesse ele Personificando A lei de amor Não é Jesus no corpo físico Para nós É assinatura de Deus Na humanidade Perfeito É isso E ele vem Personifica o amor E por amor Matam ele Por tanto amar Matam a ele Porque não aceita Aquele tipo de coisa Acho que ele era um Um covarde Ele sabia Do nosso momento Tudo devidamente planejado Mais tarde Vem o consolador Como ele havia prometido E o consolador Não está personificado Em um homem Por isso que não existe Kardecismo Isso De Kardec Existe sim A metodologia Aplicada na codificação E todo o respaldo moral Que permitiu ser ele O escolhido Para codificar Aí a doutrina espírita Não está personificada Em ninguém E está ao alcance De todos Que tenham boa vontade Nós somos aqueles facilitadores Que através de uma palestra De um estudo Nós estudamos Conversamos Trocamos De ideia E buscamos a melhor maneira De transmitir o conteúdo Que os livros Nos apresentam Mas está ao alcance De todos Porque independente De ter um excelente facilitador Cada um de nós Desdobra todas as noites Eu tenho isso Antes mesmo Da doutrina espírita Eu lidei com pessoas Analfabetas Que sentiam o evangelho E falavam de Jesus Com a propriedade Que muitos Alfabetizados Não faziam Por quê? Porque dava Bom aproveitamento Ao tempo Era alguém Que ralava O dia inteiro Para dar conta Da família Com a dignidade De responsabilidade Moral Na sociedade E quando Vinha dormir Tinha uma boa assistência E aquilo que precisava Compreender mais Profundamente Os espíritos Com certeza Mostravam Então com a realidade Da doutrina espírita Fica até mais fácil Isso Com certeza Que nós temos Uma perfeita compreensão Da lei da reencarnação Da lei de causa e efeito A comunicabilidade Dos espíritos Então o consolador É um facilitador divino Que vem abrir O nosso íntimo Para uma receptividade Com a mensagem de Jesus Que lá Dois mil e poucos anos A gente abortou Porque não tínhamos Maturidade moral Para aproveitar Nós tivemos oportunidade De ouvir uma palestra Do Rossandro Ele falando Da tentativa de suicídio Dele Né Numa sacada De um apartamento Quatro vezes Ele tentou se jogar Ele Quando ele Mas eu não vou morrer E eu vou sofrer mais E passou E é uma situação Muito interessante Porque depois Ele narra Que quando ele saiu De casa Antes daquela Daquela crise Acontecer A mãe dele Falou para ele o seguinte Eu só peço a você Uma coisa Aconteça o que acontecer Volte para mim Volte para casa Vivo E eu vou recomeçar Tudo contigo Me lembro De sua passagem E aí quando ele Sai daquele momento Muito volta E ele já era espírita Sim Né Ele procura um centro Anônimo Pequenininho Longe que ninguém Conhecia ele E tal E fica ali assistindo A palestra Tentando recomeçar E vem alguém E vem alguém Para falar com ele E num momento Fala assim Olha Mas os espíritos Deus Estão te guardando E ele fala É Isso aí é Genérico Todo mundo fala isso E o atendimento Fraterno acontecendo Aí o ser Fala para ele assim Olha Mas naquelas quatro Tentativas Na sacada Do teu apartamento Foi muito trabalho Que você deu Sabe Se você não faz ideia Do número de espíritos Que estavam ali Tentando te ajudar E ali ele começa a chorar Te empurrando Para você não pular É Não é isso? Então é para nós vermos Que todos nós Somos ainda O ser humano Muito frágil Porque o verdadeiro Fortalecimento nosso Está em admitir A nossa fraqueza Para que não venhamos Tentar dar conta De algo Que não somos nós Que temos moral Para isso É Deus E aí continuando Aqui a leitura A Joana Jantes Vai dizer o seguinte Que a fé cega Substituída pela ditadura Da razão Destruiu Ou substituiu Os mitos Nos quais Se sustentavam Os homens Apresentando Outros Igualmente frágeis Que novamente Sofrem a agressão Dos valores Contemporâneos Muito bom Aqui esse parágrafo Porque Nós temos Essa tendência De ir a um polo Ao outro É verdade Então antes Era a fé cega Que produziu Coisas muito Negativas Para a humanidade Vide o que aconteceu Na Idade Média As perseguições As torturas E as mortes E aí depois Veio A negação Da fé A ditadura Da razão Os filósofos Racionalistas Ateístas Materialistas Que se tornaram Os grandes mitos Aqueles que Que eram os exemplos Então nem A fé cega Nem a ditadura Da razão Aí vem a doutrina espírita Buscar a aliança Da ciência Com a religião Uma proposta Totalmente inovadora De Jesus Para a humanidade Jesus vem com a doutrina espírita Mostrar o seguinte Olha Precisamos dessas duas asas Da fé E da razão E não de uma ou outra Naquilo que elas tem de pior Que nós fazemos Então é buscar Tanto a fé Quanto a razão Naquilo que elas tem de melhor E buscar essa aliança E a gente vê Eduardo Você falou Na palavra aí Da Joana Na psicografia Com relação aos mitos Hoje nós temos A facilidade Dos nossos aparelhos E a gente vê Quanto aqueles A nossa responsabilidade Daqueles que nos ouvem Pela rádio Ou nos veem Porque acabam Também Nos utilizando Como mitos E que nós temos Que desfazer isso Então eu vejo Por exemplo No programa A Miranda O Eduardo Falando Olha eu sou uma pessoa Como qualquer uma de vocês E infelizmente A gente vê por exemplo Nas novelas As mulheres Ou outras pessoas Qualquer ou homens Dizendo assim Ah fulano Está meu mito E aí daqui a pouco O mito É de pé de barro Porque aí aparece Que ele é Toxicômago Toxicônomo Ele é Uma pessoa Que está Frágil Que está passando Por uma situação E tudo aquilo Desaba Porque ele é Uma pessoa Igual a nós E as pessoas Não veem assim Então é muito importante Eles têm necessidade Disso Aí projetam No outro Exatamente E naquele momento Falando algo Que de alguma forma Torna-se um alimento Psíquico Mas não podemos esquecer Que assinando Por todo o bem Na terra É Jesus E aí eu vejo Então Nas nossas reuniões Exatamente uma coisa Muito importante Que o Eduardo Procura falar Não só ele Mas os outros também O João O Roldenir Dizem Olha Eu sou uma pessoa Frágil Como qualquer uma De vocês Eu sou espírita Porque eu preciso Buscar O meu equilíbrio E luto Para isso Como qualquer uma De vocês Então você coloca O espectador Numa situação Vamos dizer assim De um conforto melhor Para que você Para que ele possa Se expor Se abrir Para que a gente Possa responder Dar respostas Que eles precisam Então isso é muito importante Porque a gente não vê isso Em nenhum outro canal Nem na rádio Nem na televisão Ao contrário Fulano É o meu ícone E o ícone Depois de anos Aparece O que que é o ícone Totalmente frágil Totalmente Necessitando de apoio De ajuda É muito importante Amorim Quando a gente fala Das nossas dificuldades Que isso seja Sincero da nossa parte Conosco Perfeito Porque também existe Do mesmo jeito Que tem os extremos Tem a verdadeira Consciência de si mesmo E tem a falsa Humildade Sim Porque eu posso Me colocar como alguém Que tem problemas O que é verdade Mas eu posso na prática Não viver isso Sim É como que Meio que Uma forma de Ah Para as pessoas verem Que eu sou uma pessoa Normal como elas Como se fosse Uma performance ali Mas isso não é Uma justificativa Para a gente manter Condutas inadequadas No dia a dia Não é porque Eu Eduardo digo Que eu tenho problemas E tenho mesmo Tenho fragilidades Que eu devo alimentar Isso na minha prática diária Sim Eu tenho que Eu Claro Reconhecer É um passo E é bom Mas eu tenho que lutar Para ser uma pessoa Para não se justificar Com aquela identificação Exatamente Para não se colocar Como coitadinho É E também Para justificar Aí o jeito É perfeito mesmo Então você tem que Lidar com isso Então você imagina Eu estou Aqui na rádio Eu falo Não Eu tenho problemas Eu tenho dificuldade E tal E você O ouvinte passa Num boteco E estou eu lá Tomando Bêbado É Caído ali Poxa Então Quer dizer A gente tem que ter Um mínimo de coerência Reconhecer as dificuldades É meritório Mas não Não ficar desguardado De procurar se ajustar Exatamente Então não basta A gente às vezes Ter uma falsa humildade Ao microfone E fora daqui Continuar a ser uma pessoa Não manter o esforço O esforço Então o verdadeiro espírita Já está lá no Evangelho segundo espírito É aquele que se esforça É aquele que se esforça Entendeu? Espírito de verdade Coloca isso Para dominar suas tendências Então é preciso Sim Reconhecer as dificuldades Mas Esforçar-se Continuamente Para ser uma pessoa melhor Senão não vai adiantar nada Mas olha O verdadeiro reconhecimento Já traz Ebutido Esse esforço Porque se o reconhecimento Não for verdadeiro É como se estivesse Simplesmente Colocando uma frase No ar Para justificar Uma desculpa Né? Mas nós sabemos Das nossas limitações Eu tenho consciência Como é difícil Para mim Lidar comigo Entendeu? Porque é aquela coisa Do Paulo O bem que eu quero Eu ainda não faço Mas o mal que eu não quero Eu ainda faço E nós temos noção Daquilo que a gente Não consegue dar conta Quando o Chico falava Jesus Das dificuldades dele Perante Jesus É porque o nível De comparação dele É com o Cristo Exatamente Não é conosco Ele já está Num nível Num patamar Que ele olha Né? Quem é o Cristo Ele se sente ninguém Porque realmente Se você olhar Quem é Que nós não temos A menor noção A gente fala de Jesus Como se fosse nosso íntimo Sim Nós não temos a menor noção De que espírito é esse Um espírito que há bilhões de anos Ele já era O que ele é Nós sequer A terra sequer Era cogitada A existência do planeta A terra Ele já era O espírito que ele é Então a gente não tem noção Da grandeza desse espírito Então quando o Chico Fala de Jesus Olhando para si Não só o Chico Como todas as grandes Almas terrenas Nós não somos nada Porque tem uma coisa Implícito nessa fala Olha, nós estamos estudando O homem integral No programa Momento São Joana Maria de Fátima Miranda A Mauri A Mauri Santos Neto E Eduardo Araújo Não é? Estamos aonde? Estamos falando Da tragédia do cotidiano No capítulo 5 Perfeito Pois é Quando nós Apresentamos Essa nossa conduta Nós ainda somos Muito difíceis Mas não estamos Sendo sinceros Nós queremos subordinar O outro A nossa dificuldade Mas você sabe Que eu sou difícil mesmo Você sabe Que eu sou imperfeito Então a gente se faz Que o outro nos engula Do jeito que nós somos E não é bem assim Pelo que nós já sabemos O Evangelho É árduo É uma luta Sabe? Diária ali Mas Ou então Estaremos mentindo com Jesus E já fizemos isso muito Já fizemos muito isso Então temos que ser honestos A nível de saber Exatamente o que é Que nós queremos Porque está Ao nosso alcance E ainda tem algo Muito especial Quando Deus nos dá A oportunidade De contar com ouvintes Que passam por situações Trágicas Que nós nem conhecemos Né? Porque aquele que está Do outro lado Nos escutando no rádio Ou através de qualquer Outro canal Tem história, né? Né? Ele tem uma história Ele tem uma luta Ele tem uma dor Que nós não fazemos ideia Mas quando nós Procuramos estudar O conteúdo Que é o nosso remédio E compartilhamos com ele É porque estamos No mesmo nível De necessidade Então o ouvinte Nunca pense Que pelo fato De falarmos Com propriedade Ajustado no texto Que não nos pertence Porque não foram Não partiu da gente Os livros estão aqui O evangelho é de Jesus Essa questão De ser facilitador Na palavra É porque somos Necessitados do remédio Tanto quanto o ouvinte Com certeza Miranda É Eu falo também isso Quando a gente dá palestra Quando a gente dava palestra Ao vivo Agora é live Mas vai voltar Se Deus quiser Eu sempre dizia Quem mais deve aqui Sou eu Que estou fazendo a palestra Do que vocês Que estão me ouvindo Porque eu estou precisando Ouvir aquilo Que eu estou falando Isso mesmo Para que eu possa Cada vez mais Me vigiar E ter um rumo Então O palestrante É mais endividado Do que Aquele que está Ouvindo a palestra E tem um detalhe Claro que existe Claro que existe Em alguns casos Você está dando palestra Para 30, 40 pessoas Existem pessoas ali Que estão em situações Complicadas Eu dei uma palestra No Carlos Chagas Uma vez Quando acabou a palestra Eu estava já me dirigindo Para sair E uma senhora Esperou Eu chegar na porta Me abordou E ela disse O tema que o senhor Falou hoje Me atingiu muito Eu falei Mas por quê? Porque quando eu era Mais jovem Minha mãe Me espizinhava Minha mãe Me alfinetava Minha mãe Me humilhava Em várias situações Hoje ela é uma senhora Está ficando Com Alzheimer E eu estou cuidando dela E Mas ainda trago Aquele sentimento De raiva De revolta E o senhor Falou algumas coisas aí Que me tocaram Aí eu falei Pois é né minha filha Graças a Deus Olha o bem Que você pode Proporcionar Sua mãe Para alguém Que Te fez mal Né Que te incomodou Mas A lei de Deus É a lei do amor Então você vai dar a ela Aquilo que ela Não pôde te dar Por Vai ensinar a ela Para ensinar Então dê a ela O seu melhor Sabe por quê? Porque quando ela Fechar os olhos Você vai estar Bem com você Com a sua consciência Porque você deu a ela O seu melhor Que é o amor Porque é isso que Jesus veio nos dizer E é isso que nós estamos Aqui para isso Você está treinando Com a sua mãe Tudo aquilo que você Precisava passar É um teste Né Porque você poderia Ser vingativa Você poderia ter Apego Colocado num aziro Num lugar E não vê-la E entrar num desequilíbrio Maior do rio dela Porque no dia Que a mãe Agiu de uma forma assim Ela como filho Estava mais vulnerável A mãe era o adulto Exatamente Os papéis Se inverteram Com o Alzheimer A mãe virou Uma criança E ela tem A história da mãe Tem a história dela E a oportunidade De virar o jogo Exatamente A seu favor A favor dela sim Exatamente Então é isso Que você Falou muito bem agora E foi isso Que eu tentei Passar para ela E diz assim Vá em frente Faça o seu melhor Ame Porque quem ama É que se dá bem Ah, mas o fulano me ama Problema dele Se ame Amar o outro É amar a si mesmo É ter a consciência De não exigir do outro Aquilo que ele não pode te dar É verdade E tem um detalhe Amaury Nós estamos conversando Sobre esse tema A abordagem de hoje Ao longo da semana A vida vai nos trazer Experiências Para que isso aqui Seja revisto Para nos testar Isso Tanto para o ouvinte Quanto para nós Que estamos aqui Levantando A situação Nas palestras Eu mesmo falo assim Gente, isso aqui é ótimo Nós estamos aqui reunidos Como nós somos fraternos Quando eu sair daqui O Eduardo vai me abraçar Eu vou beijar o Eduardo Vou beijar a Miranda A nossa luta É lá fora Com aqueles que Nós temos que travar É dentro do lar É fora do lar É com o chefe difícil Na própria casa espírita Nós vemos que não há Não há harmonia Por quê? Porque não há harmonia Interior dentro de nós Como é que vai haver Harmonia exterior? É verdade Se todos estão ali Doentes Inevitavelmente A gente vai acabar A nossa A nossa dificuldade Vai afetar o outro E vice-versa É uma luta Constante Agora a gente tem que tentar Conforme está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo Não ser a causa do escândalo Isso Conter a nossa inferioridade Saber calar Para não causar dano A obra Conforme está lá Colocado no Evangelho Segundo o Espiritismo E entender que nós temos Que dar o nosso testemunho Eu já perdi a ilusão Há muito tempo De querer sentir Como uma Madre Tereza Um Chico Xavier Eu entendi que eu preciso Me esforçar racionalmente Para controlar os meus impulsos Se eu fizer isso Eu já estou no bom caminho Lembrando do nosso amigo Marco Aurélio Lá da Presidente do Centro Espírita Lá na Penha Da CF Ele fala que nós não somos O que nós pensamos Nós somos o que nós sentimos Então eu sei o que eu sinto Então eu não preciso me enganar Eu tenho que controlar Esses impulsos Se eu conseguir isso Eu já estou no bom caminho E aí Uma coisa que você falou Que eu procuro exercitar Todos os dias É o silêncio O silêncio Diante de Pessoas que ainda não compreendem Determinadas coisas Exatamente E isso é que é complicado Isso eu fiz muito e faço Eu demorei a aprender isso Dentro do Centro Espírita Porque eu já fui Muitas vezes criticado Por diretores Ah, porque você fez isso Você falou aquilo Mas olha só O Divaldo fala O fulano fala Ah, mas é o Divaldo Se ele fala Eu estou seguindo Os mestres Mas aí eu aprendi A me calar Que é como você falou Não é confronto Não é confronto Até nós pegarmos Esse detalhe Que a palavra Nós temos direito a ela Mas se ela for aplicada Num momento inadequado Torna-se um confronto E aí não vai trazer paz E aí eu aprendi A me calar Mas não foi só aí Que eu aprendi A aprendi a me calar Antes Durante a vida Com as pessoas Que eu convivo de trabalho Que não Enxergam determinadas coisas Então se ele não enxerga E não consegue visualizar O que eu vejo Mesmo eu falando É porque ainda está Num outro nível É porque às vezes Você vai com a maior Boa intenção Mas inadvertidamente É isso mesmo Aí o negócio fica doido E aí a gente sofre Por causa do outro Desnecessariamente Chegamos ao final Agradecemos a Jesus Rogamos que ao longo Desta semana Nós tenhamos Assistência dos bons espíritos De forma consciente Porque eles estão À nossa volta Mas que estejamos Receptivos Muita paz Muita paz a todos Vamos continuar firmes Na nossa caminhada Na nossa luta Conforme esses últimos Dois programas Nos esforçando Racionalmente Para domar As nossas Mais inclinações Muita paz Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muita paz a todos 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 Muita paz a todos